E aí galera, aqui fala de Luta DS, estamos aqui com mais um vídeo no canal, meu irmão. Galera, é o seguinte galera, hoje eu tava olhando aqui meu celular Sonic Xperia J de boas notificação, quando de repente, hoje, dia 2 do 4 de abril de 2019, finalmente lançam a Marvel Anuncia o terceiro trailer oficial de VINGADORES 4, ultimato! Sim galera, o terceiro trailer oficial lançou, ah, eu vou deixar esse trailer no link da descrição pra ter vocês assistindo, oficial bonitinho pra vocês verem galera, mas que trailer fantástico foi esse de VINGADORES ULTIMATO, adorei, bom, muito bom galera, pra você entender, é bom demais galera. Galera, é o seguinte galera, vamos colocar agora o modo REACT pra gente fazer tudo bonitinho como a gente fez lá no outro trailer. Eu tô aqui com a câmera pra gente ir lá fazer, então se liga aí nesse famoso REACT aí, vamos lá agora, 3, 2, 1, aí tá o REACT. Bom galera, aqui está o trailer, então vamos ver agora, em 5, 4, 3, 2, 1, e vamos ver o trailer. Ah, aqui é a base dos VINGADORES, que apareceu pela primeira vez, VINGADORES, ERA DE ULTRON, 23 de abril de 2015, ó. Lá vai a, entrando lá pra base, tá vendo que o ar aqui, vamos continuar vendo o trailer. Doutor Bruce Banner, Thor, Rhodes, Natasha, Capitão Steve Rogers, fez a barba, acho que é nessa hora que ele já deve ter feito a barba. 5 pratos com aposto que ele nessa hora já deve ter feito a barba. A VSTUDIOS, 11 anos. Ah, os sobreviventes do Guardinho da Galáxia, Rocket Nacum e Lembolosa, vamos continuar vendo. Galera, finalmente, Stark vai se encontrar com a barba depois de ficar um ano no espaço. Por favor, é melhor que seja um ano. Finalmente, olha aqui esses encontros felizes da vida, não, tem que acontecer. Bom, vamos continuar vendo. Nossa, que lindo ver isso. Base dos Vingadores. Não, não, não. Galera, a marca 85. Finalmente, galera. Galera, essa é a marca 85, a nova armadura do Homem de Ferro. Pra quem não sabe, a de Guerra Infinita é a marca 50. Mas olha os passos que deu pra fazer essa armadura. Tiveram que fazer um montão de parcas pra chegar até aí, de 50 a 85. Levou muito tempo, galera. Aí, você não vai... E essa marca é muito inspirada nos quadrinhos, quando o Homem de Ferro botava as botas, essas roupas. E tem um detalhe, essa armadura, ela pode sair da pele do Homem de Ferro, galera. Sim! Não, eu fiquei muito indignado. Não, ela sai da pele dele. Tá bom? Vamos continuar vendo. Não, gostei demais dessa armadura. Olha o Barton. Olha essa tatuagem aqui. Que isso, mano? Parece aqueles motoqueiros lá de moto. Não, o Barton tá top. Não, não. E não olha que tatuagem é essa. Não, que isso, mano. Olha a tatuagem do Dona aqui. Tem esse cabelo ainda, ó. Não, estilo bonito. Aham. Ah! Olha a Capitão. A galera é reunida. Olha lá. O Ronin, Nebulosa, Capitão América, Tony Stark, Nebulosa, Rocket Raccoon, Homem-Formiga e Natasha Romanoffa. Nossa, eu gostei. Galera. Nossa! O Capitão e o Tony Stark se encontrando novamente. Nossa! Isso é bom e da hora de ver isso. Não, olha que cena linda. O Capitão e o Tony se encontrando de novo depois dos eventos de guerra civil lá no filme Capitão América, Guerra Civil. Nossa! Vai ser demais. Se eu não me engano, eu aposto que é nessa cena que eles viajaram no tempo pra... Aquelas fotos vazadas que lançaram dos Vingadores que iam ter viajado no tempo. Acho que é nessa hora que eles estão viajando no tempo. Claro que o Capitão América tá com ainda a roupa do Nômade. É... Vamos continuar, porque ele ainda tá com a roupa do Nômade ainda, do Guerra Infinita. Que coisa linda. O dia você já... Já disso eu já piro. Todos os Vingadores vão estar na nave dos Guardiões da Galáxia. Ui, se agora vocês estivessem vivo. Nó, Capitão Marvel, Natasha Romanoffa, Road, Storr... Não todo mundo vai estar na... Nossa, eu gostei. Gostei demais. Pra onde eles estão indo? Ah, sério, mano? O Homem-Aranha? É, que ele veio aí morrer. Eles vão atacar a nave do Thanos. Eu não acredito. Eles vão atacar a nave do Thanos. Olha isso aqui. Rhodes e Nebulos. Eles vão atacar a nave do Thanos. Não acredito. Essa eu tenho que ver. Torque, Rocket, Catão, Thanos. Olha isso. Vingadores. Ultimato, parte 2, de final. Galera, que trailer foi esse? Não, galera. Eu pirei de ver esse trailer. Nó, que trailer bonito. Amei, galera. Amei, 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 galera. Galera, pra terminar o vídeo, é o seguinte, galera. Talvez amanhã, amanhã, vou postar o vídeo do episódio, a episódio 7 da minha série Sinão dos Anéis. Sim, galera. Acho que faz tempo. Acho que eu tenho como... Amanhã começa o episódio 7, galera. Não se preocupe. E... Acho que é só isso. Eu fui anunciar isso aqui. E também, galera, eu tô planejando fazer reacts de músicas internacionais. É, eu vou fazer isso em breve, galera. Ah, é isso aí, galera. Você se entenderam isso. Você não tinha nada a ver com o vídeo, mas deixa pra lá. É isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no meu canal, deixa like, ativa o notificado, sininho, é isso aí. Falou, falou, falou e... Tchau, galera. Tchau, galera.